Câncer não é para quem quer, câncer é para quem pode. Você, para ter um câncer, você tem que ter um terreno biológico doente. Se eu sou capaz de cuidar do terreno biológico, o que vai acontecer? O câncer vai embora, porque o câncer é uma doença metabólica, onde a célula, para não morrer, ela muda o seu estilo. Quando ela usava o oxigênio para respirar, e como a mitocôndria está lesada, ela agora passa a usar a fermentação para sobreviver. A célula cancerígena gosta de alimentar só de duas coisas. Ela gosta de comer glicose, 15 vezes mais que uma célula normal, para você ter uma ideia, e ela gosta de comer uma coisa chamada glutamina, que é um aminoácido. O oxigênio é para a célula cancerosa, o que o sol é para o vampiro. O oxigênio é para o ônibus, e seven câncer vem do o dano selvâm unexpected. Obrigado.